Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Rede Record, canal 7 de Kira, de televisão, por estar aqui nos prestigiando nessa primeira sessão. Eu acho que na nossa vida, Deus sempre vem em primeiro lugar, no nosso trabalho, no nosso dia a dia. E nessa ida a Rondonópolis, aconteceu essa fatalidade, esse acidente, mas graças ao nosso Senhor, acredito que, vamos dizer assim, que ele esteja, que estava ao nosso lado naquele momento e que só teve danos materiais. E hoje estamos aqui com dores nas costas, mas nenhuma fratura e graças a Deus estamos fazendo nosso trabalho e vamos procurar fazer o que é de melhor para a sociedade, o que é de melhor para a Itquira, o que é de melhor para o Ouro Branco do Sul e para toda a região rural. Acima de tudo, como é que você vê, a pessoa já experiente na vida, é lógico, na vida pública também, a composição dessa Câmara, dá para fazer um trabalho tranquilo? Eu até esqueci no momento, quando eu estava na mesa, em referência à questão de união. Na minha campanha política, eu preguei a sociedade, a união, não só a união entre os vereadores, mas a união entre o poder legislativo e executivo. E por incrível que pareça, conseguimos, fizemos um presidente com consenso, os nove, ou seja, oito, votando no meu compadre, que é o vereador Alcides, e temos uma harmonia enorme, um bom entendimento com o prefeito, o Fabiano, na qual estamos trabalhando junto. É claro, em tudo que venha ser bom para o município, vamos aprovar, vamos acompanhá-lo. E aquilo que tiver questionamento, vamos mostrar para a sociedade, para que nós possamos sair ilesos de qualquer manifestação, de qualquer problema, enfim. Vamos acompanhar, sim, tudo que é bom para o município. Eu já até disse uma vez, em reportagem, que é um orgulho meu poder representar tanto a população do Itiquira, toda ela, quanto as mulheres. Nós temos que representar as mulheres, o benefício das mulheres, quero trabalhar por elas e para toda a população também. Isso é bom porque você fazendo alguma indicação ou fazendo algum requerimento direcionado às mulheres, os homens têm que aprovar também, né? Com certeza, estou aqui para defender nossos direitos e também está trabalhando em prol de nós todas. E você falou a respeito, a sua indicação, a respeito de um melhoramento de uma creche? Ah, sim. Tanto a ligação do calçamento, que liga as duas escolas, por ser uma BR, a escola é MASC e a escola é MEI. Então, é calçada para que nós, que vamos buscar as crianças, não usamos a rua. Nós temos que ter uma calçada livre, com sinalização, para que a gente possa pegar um filho numa escola e buscar a outra. E mais também, a própria creche, que é a MEI, ela tem que ter feito um muro, né? Um muro e uma guarita, para proteção das próprias crianças, de quem trabalha e do patrimônio em si. Adriana, como é que é? Você é a primeira vez que participa do Legislativo? Ah, sim. Era um sonho meu, né? De poder estar representando, de poder estar aqui aprendendo, porque você acaba aprendendo muito e eu quero, e eu queria muito. Então, eu participei já duas vezes, né? Fiquei suplente e, dessa vez, deu tudo certo, né? Pela confiança nos votos, acreditaram em mim. Eu quero retribuir isso em projetos feitos em benefício do município do Tiquira e Ouro Branco do Sul. Está valendo a experiência. Ah, eu estou, assim, amando. É maravilhoso. Você, assim, é uma responsabilidade grande, né? Que você vê que você é uma pessoa que representa várias pessoas, né? Então, é uma responsabilidade imensa e que eu peço a Deus sempre para me dar sabedoria, para poder guiar os meus passos, que dê tudo certo nessa gestão. Em primeiro lugar, eu agradeço, assim, muito a Deus, né? Por ter me dado a oportunidade de disputar mais uma eleição. Aos eleitores que me, que votaram, que confiaram em mim e seu voto. E aos vereadores que também confiaram, né? Aqui é um trabalho conjunto. Eu sou o representante, eu sou o, eu estou como presidente, mas a Câmara, ela é regida por todos os vereadores. Eu estou aqui para dar o direcionamento, junto com os vereadores. Como é que o senhor vê a perspectiva deste ano como presidente dessa casa? Olha, a gente, sim, está bem esperançoso e sabemos que é uma gestão nova. Então, assim, vem de um trabalho do prefeito Humberto, né? Onde a gente tem que seguir vários atos dele, né? Que foram importantes para o município, né? A maneira de ele trabalhar séria e correta. E, assim, nós temos tudo. Temos o prefeito, que é uma pessoa nova, experiente, e com vontade, igual nós aqui do Poder Legislativo Municipal. E nós estamos prontos para isso. Nós temos que enfrentar o momento, que é um momento de pandemia, mas também nós temos que encontrar condições para que o município continue crescendo. É inevitável falar no acidente que aconteceu lá, mas, graças a Deus, dentro das orações e tudo mais, pensamento com a certeza, dever cumprir no trabalho, acabou tudo bem. Com certeza, né? Foi, infelizmente, nós tivemos essa fatalidade ali, né? Um acidente, nós fomos até Rondonópolis para sentar com o senador Uédo Fagundes, atrás de emendas para o município. E no retorno, é um acidente, a gente não tem o que explicar. Mas Deus estava presente ali e nos tirou. Foi um livramento de Deus.